Já imaginou uma tecnologia capaz de produzir etanol em pequena escala? Já pensou em fazer isso utilizando matérias-primas encontradas aqui na natureza? Com etanol produzido de forma descentralizada, cada comunidade terá autonomia energética para desenvolver sua região. Bem-vindos ao Bioetanol Social! O Bioetanol é produzido por muitos produtos de produtos de açúcar, sorgan, sorgan, potas, ou cassava. O Bioetanol pode ser usado em ferramentas e ferramentas de farmacêuticas, melhorando a mobilidade e produtividade e produtividade. O Bioetanol também pode ser usado em especial, clean-cooked stoves, que são confortáveis, fácil de usar e smoke-free, um alternativo para lugares onde as pessoas ainda cobram com ferramentas, preventando doenças respiratórias. Além disso, esse clean e renovável fio pode proporcionar... ...elecricidade. Electricidade para a whole community. Tudo com um generator como esse, que também pode poderá-creditar a produção produção. O processo começa a preparar e preparar a feedstock. Em caso de cassava, é necessário ser usado em uma cilindrada peça. O roots come de um lado e vem através do outro, ...during a continuous operation. Due to friction between the tubers and the wood, ...the outer skin is removed, ...as well as other impurities. Immediately after that, ...the roots are ground and shredding this equipment. Granularity must be low for hydrolysation and fermentation to be efficient. Water is added to the process for better results. This product, now in liquid state, ...is pumped to the fermentation tanks. Initially, the broth is diluted in water until it reaches adequate fluidity. Enzymes and yeast are added and act for 72 hours. There are two specific objectives here. To reduce starch into sugar, ...and then convert it into ethanol. An agitator is activated periodically to keep the mixture homogeneous. High pressure saturated steam is produced in the boiler to feed the distillation cognates. Due to their high efficiency, biomass consumption is quite low. Equipped with explosion proof pumps, in-line condensers, compact 5 meter tall columns, and a digital control panel, ...this is the Empower station, Green's distillation module. The fermented beer comes in here, goes through the distillation process, and comes out as 95% by volume ethanol. It is possible to control the output flow, in order to have a less concentrated product, such as 51% by volume alcohol for cleaning purposes. By using strategic energy feedstocks, output varies from 1000 to 1500 liters per day on each module, according to starch or sugar contents. Quality control tests are done to ensure the produced ethanol meets technical standards. During distillation, thinness is also produced. This is an efficient biofertilizer when used in correct doses, as well as a rich source of nutrients to complement animal feeding. And this is how we close the sustainable cycle of social bioethanol. Innovation in small-scale energy efficiency, a victory for community autonomy. 1. 1. 2. 2. 4. 6. 6.